Juliana Freire Eu sinto a sua falta Às vezes eu acordo assim Com furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar do nosso amor Da trajetória Tatuou meu coração Em minha vida fez história Fomos um casal de envejar Nós tínhamos efeitos não perfeitos Difícil acreditar Pra mim não acabou Duvido que não tenha Nenhum agudinha de saudade Se existe amor Esquece a vaidade Vejo na TV Um filme repetido Pra matar o tempo Eu devoro os livros Mas quando a saudade sopra em meu ouvido Eu sinto a sua falta Às vezes eu acordo assim Com furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar do nosso amor Da trajetória Tatuou meu coração Em minha vida fez história Fomos um casal de envejar Nós tínhamos efeitos não perfeitos Difícil acreditar Pra mim não acabou Não acabou não Duvido que não tenha Nenhum agudinha de saudade Nenhum agudinha de saudade Existe amor Esquece a vaidade Fomos um casal de envejar Nós tínhamos efeitos não perfeitos Difícil acreditar Pra mim não acabou Não acabou não Duvido que não tenha Nenhum agudinha de saudade Se existe amor Esquece a vaidade Se existe amor Esquece a vaidade Se eu te disser que não estou nem dormindo Desculpe